Léo, me fala uma coisa aqui. Nós estávamos hoje na redação discutindo sobre um Cruzeiro, a torcida está meio chateada com o futebol do Lucas Silva, aí a possibilidade do Romero ser punido, sai seu melhor marcador e tal. Por que o Cruzeiro está marcando mal, se é que você acha que está? Eu, eu acho que o Cruzeiro pode melhorar muito nesse aspecto, mas não sei se vai ser com o Lucas Silva, que outrora eu até defendi, mas hoje realmente teve uma queda. Para mim é o seguinte, HG, o Japa tem que ser titular do Cruzeiro quando ele estiver disponível. Agora não está disponível, então não podemos contar com essa possibilidade. Mas se ele estiver disponível, ele tem que jogar. O Lucas Silva, no ano passado, voltou muito bem, foi um dos destaques da reta final do Cruzeiro, nessa recuperação, nessa permanência na Série A, só que em 2024 realmente não funcionou. Até agora ele está um ritmo abaixo. Até o Machado, por exemplo, que é um cara que tecnicamente é inferior ao Lucas Silva, estava jogando melhor. Não estou falando que ele tem que ser titular não, tá, HG? O Machado, por exemplo. Estou só dando um exemplo de que hoje, fisicamente, o Lucas Silva está muito abaixo do time do Cruzeiro. Só que aí vem uma outra coisa que você sabe que no futebol importa muito. O Larcamon já falou que essa temporada ele vai ter três capitães. Romero, Lucas Silva e Rafael Cabral. Ele vai tirar um desses capitães? Aí já entra toda aquela história de gestão de grupo, gestão de elenco. Mas hoje eu acho que o Lucas Silva tinha que ser banco. Você, Valor? Um minuto para você, Valor. O Lucas Silva não está conseguindo dar o ritmo, não está conseguindo se adaptar, faz uma função diferente. Então, assim, eu acho que o Nicolar Camon tem que aproveitar ainda o Campeonato Mineiro, testar os sifuentes ao lado do Romero, que é uma formação que a gente não viu ainda. E, quem sabe, o Japa também. Um jogador com muita intensidade que, infelizmente, no momento, está no Departamento Médico.